No boletim epidemiológico divulgado agora no fim da tarde, a Secretaria de Saúde do Estado trouxe mais 980 novos casos da Covid-19 aqui na Paraíba. Agora já são 214.207 casos confirmados da doença até o momento e infelizmente, gente, nas últimas 24 horas, mais 25 mortes foram registradas, sendo que 17 delas ocorreram entre esta segunda e hoje, terça-feira. Então já são 4.404 paraibanos que perderam a vida durante essa pandemia. Sobre os números da ocupação dos leitos, de UTI, principalmente, que é o que a gente mais tem sido abordado nos últimos tempos, a nova atualização do boletim traz um percentual de 77% de ocupação aqui na região metropolitana da capital e 56% em Campina Grande. E aí a gente tem falado muito sobre esses limites da ocupação das enfermarias e das UTIs que atendem os pacientes com a Covid-19. Aqui no Estado inteiro, na verdade, não só na região metropolitana e em Campina, mas no Estado inteiro. Por isso que agora você vai ver uma reportagem que traz exatamente esse detalhamento da ocupação dos nossos hospitais. 90% dos leitos de UTI na Grande João Pessoa estão ocupados. São 152 dos 170 que são disponibilizados pelas redes pública e privada na região da capital paraibana. O número chama atenção porque em nenhum momento ao longo do último ano de pandemia, tantas vagas foram utilizadas ao mesmo tempo. O coronavírus avança no que seria uma terceira onda, ocasionada neste momento pelo descuido da população em festas de fim de ano e no verão ensolarado. Praias tão cheias quanto os corredores dos hospitais. A preocupação com isso se refletiu no decreto estadual voltado para cidades em bandeira vermelha e laranja. Aquisição de equipamentos e treinamento de pessoal são uma prioridade. O Estado fez um chamamento público incorporando mais de 4 mil servidores para o atendimento do Covid. Então esses leitos serão ampliados rapidamente porque a estrutura já está montada e os equipamentos e recursos humanos já estão disponíveis. A vacina deixou as pessoas relaxadas. A chegada da boa notícia combinada com as altas temperaturas do verão criou festas sigilosas, oportunidades para aglomeração. Some-se a isso a chegada de novas cepas do vírus, mais resistentes, agressivas e contagiosas, e o cenário se agrava. A imunidade imediata é uma ilusão. Os grupos prioritários serão vacinados até julho. Grande parte da população não será imunizada até dezembro. O acesso ao imunizante depende do governo federal. Há uma possibilidade de no final desta semana nós termos a chegada a Paraíba de uma nova remessa de dose da vacina Coronavac. Temos também 2 milhões de vacinas do AstraZeneca Oxford que serão distribuídas com todo o país. E aí sim nós iniciaremos a vacinação provavelmente da população entre 80 e 89 anos. No sentido de que o mais rápido possível nós possamos vacinar a população de maior risco que são aquelas pessoas acima de 60 anos. Este hospital em João Pessoa teve nesta segunda-feira o maior número de atendimentos de casos de suspeita de Covid desde o início da pandemia. Só ontem foram 16 internações por causa do coronavírus. Quatro delas direto para a UTI. Tivemos um pico no dia 27 de maio, um outro pico no dia 30 de novembro após as eleições. E agora um novo pico. Nós estamos hoje no pico maior, tá? Que exatamente é a repercussão muito provável da exposição e aglomeração do final de ano e também agora a questão do verão. Na Unimed, o agendamento de cirurgias eletivas foi cancelado. Enfermarias estão sendo convertidas, de acordo com a necessidade, em UTIs. Nos corredores dos hospitais, o cansaço impera. A guerra contra a Covid-19 não para. Estamos todos profissionais, trabalhadores da saúde, exauridos e levando ao limite. Mas é guerra. Então em guerra não há espaço para covarde, nem para descanso. É só missão. É exatamente isso. Bom, mas o governo do estado declarou agora à tarde que até março a Paraíba terá 109 novos leitos exclusivos específicos para a Covid-19.